Já tem, rapaziada. Ih, a vermelhinha aqui, deixa comigo. Rapaziada, é minha, essa marronzinha aqui, ó. A rosa é deles, velho. A rosa é lá de trás. Você tá tratando que puxou na minha linha, vacilão. Rosinha, rosinha. Já foi, rosinha. Que isso? Ai, 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 já tem aqui, Bruno. Vai, filho, velho, é biscoito, opa. Quem é a azulzinha aí, azulzinha? Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Ai, ó, juntamente, juntamente aí não vale, não. Mais um poderzão aqui, rapaziada, cão de caça aí, ó. Fio dezão áspero, luxo. Três passos, rapaziada. Cão de caça é esse Instagram aqui daqui, rapaziada. Só você mandar mensagem lá, eles vão estar te atendendo, beleza, rapaziada? Vende na Shopee, vende pelo Instagram. Vou levantar a Komi Hato do AL agora, rapaziada. Barabá. Komi Hato de 50 essa daqui, ó. Caral, o moleque lá pulou mesmo, lá dentro, velho. Tomou. Toma um cão pra mão. Ei, caraca! Obrigado, meu Deus! Tomou, mané, tomou, mané! Tomou, mané! Tomou, mané, tomou, tomou, tomou também. Caraca, a vermelhinha passou passando em mim ali, ó. Cortei a raia, aí vou ir pra vermelhinha. Fazer a toca francesinha aí, ó. Já cortei uma aqui, mas não tinha botado pra gravar. O que é isso? Tá maluco? Cortei a do H ali, rapaziada. Vou botar por cima da raia aqui, ó. Hum, caraca! É lá de trás, é lá de trás. Tô levantando mais um Komi Hato do AL. Nossa, essa daqui tá boa pro rancão, hein? Que isso! Aquela pretinha ali é a primeira que vai tomar o rancão do biscoito. Na moral. Pode pegar aquela pretinha aí, ó. Tá mesmo, tá uma resenha do caralho. Ó, essa daqui é a primeira que vai tomar o rancão. Tomou o rancão. Tomou o rancão, na moral. Pretinha. Segunda que vai tomar o rancão, ó. A folha também. Tomou. Caralho, achei que tinha cortado, velho. Deu talba, Pipa. Deu talba. Não, vai levantar um peixinho do Cuica Pipas aí, ó. Brabo. Quase cortei o leão na mão aqui pra ele largar de ser besta. Aí, eu aí, a pretinha, vem. Ela aí, nem vi, velho lá. Olha lá, cortei que eu nem vi. Quem era aquele? Quem era aquele Pokémon? Quem era aquele Pokémon? Cinco pipas da outra laje lá, rapaziada. Ei, caraca! Que isso? Obrigado, meu Deus! O que é, senhor? O que é, senhor? O que é, senhor? Roxinha, rapaziada, roxinha. Foi tomar um pé de pano. Larguei. Cortei, cortei ali, ó. Cortei. Cortei e foi a outra. Foi todo mundo ali. E aí, beleza, velho? Você me viu lá? Como é seu nome? Mar, conta aí, rapaziada, ó. Já tá aqui, ó, de Oriente, pai. Oi? De Oriente? É, aquele ali é brabo, ó. Oriente, vai com presença aí. Tá aí, ó, rapaziada. Tá todo aqui atrás. Vou levantar mais um Komi-rato do A.L aí, galera. Ih, agarrou uma linha ali na rabiola. Vou usar como chicote. Tô nem aí. PEDAÇÃO GRANDE, FICOU. QUEM? Vai dar tempurão. Vou dar uma espetada na casa dele. Ficou uma linha na minha rabiola ali, ó. Soltou? Soltou. Ó a pretinha, ó a pretinha. Ô, Tiago, era você de novo, Vi? Ô, velho, não, amor. Pode ficar o avião do barco pra mim, Vi. Boa, que tosa. Toma, viado. Toma, viado. Azulinha, azulinha. É o gole do meu. Não tomei. Ih, rapaz, já era, hein. Já era, mano. Já era, a esticadinha. É rodada esticada, mano. É rodada esticada, mano. Estourou, caralho. É muito difícil da quadra, na moral. Tosa aqui, de perto, aqui. Boa, Diego. Nunca me dá uma pipa pra me eliminar. Sair com esse pneu na toda, velho. Tenta pegar um tosa aqui. Caralho, olha o que o olho fazendo. Caraca. Caraca, cortou a raia ali. Tainha, tá. Pipa de tainha. Tainha tá cortando tudo aqui, ó. Tainha, rapaziada. Cortando tudo. A pipa dele é essa aqui que tá balançando por baixo aqui, rapaziada, ó. Cortou mais uma. Pipa de tainha é essa daqui, ó. Flágue dela aí. Pega ela. Fica nela. Fica nela vocês aí, ó. Pipa de tainha por cima. Avô. Rapaziada, pegar. E do outro lado aqui, rapaziada. A sua é essa, né? Ficar abandonando a linha dos outros, né? Safado. Quem é, Gabrielzão? Chegou agora? Vê direto do trampo? Cheguei agora. Caralho, tô correndo. Tainha tirou o uniforme. Mano, o Xande copi com a rosa. Perdeu a rabiola. Foi ali, Xande? Voltou, Xande? Xande perdeu a rabiola indo por cima. Xande perdeu a rabiola indo por cima, a verde por baixo. Agora, Xande? A rosa voltou? Tô pegando ela. Tô pegando ela. Vai, Xande. Tô vendo a linha dele. Não, não, Léo. A rosa é branca, velho. Xande já voou, Xande já voou. Ô, Léo, agora, Léo. Vai, Léo. Já foi. Pode saber que já foi. Já foi. Já foi, Léo. Já foi. Já foi, Léo. Ó, você dá aquela mexidinha, ó. Já foi, Léo. Dá aquela mexidinha e bate de novo. Olha lá, voei pra cá. Voou, mané. Caraca, Léo. Tainha agora. Tainha vai representar agora, rapaziada. Tainha tava cortando 16 por pipa aqui, ó. Tainha levantando a preta ali. Tainha levantando a rosa. Tainha já cortou a envergação de Diego. Vacilou. Diego vacilou. Já é a quinta antena que Diego perde aqui, ó. Pô, que vacilo. Bora, Tainha. Tainha agora ali, rapaziada. Com a pipa preta aqui, ó. Tainha vai atacar pro lado esquerdo. Tainha indo por baixo. Catatau já voou aqui. Tá indo por baixo da raia. Largou pra cima. Colou linha. Colou linha. A raia esticou. Azul veio. Tainha puxou. Cortou as duas. Que isso, Tainha? Que isso? Peguei essa, rapaziada. Sangue frio tomou aqui, ó. Tomou pra raia e voou. Mas fez um tozão. Esperou com sangue frio. Agora vamos pegar o Diegão aqui, ó. Diegão é brabo, rapaziada. Diegão com a rosa aqui, rapaziada, ó. Diegão com a rosa. A outra rosa vindo por baixo. Diegão indo por cima. Vou pegar o movimento de Diego aqui pra vocês, ó. Largou. Largou por cima. Botou pra rodar. Botou pra rodar. Cortou. Foi. Ah, vou. Ah, vou pra raia agora. Cortei o burro do gordo. Léo agora falou que vai cortar oito pipa com essa. Léo patrocina pipazinho com esse aí, ó. Léo passar cerau. Johnny mandou Léo passar cerau aqui, ó. Léo já tá por cima da raia. Que isso, hein? Carlinho, mas sempre ele. Carlinho já tentou cortar Léo aqui, ó. Crianças, nunca façam como pai. Léo indo por baixo. Tranquilo. Botou por baixo na posição. Tomou. É assim mesmo. É, sim. É, sim. É pra cá que faz o aí. Já cortou o outro. Tem mais uma. Não tá com a colar nele do mané ainda. Não tá com a colar nele do outro. Vou botar pra rodar. Vou botar cá. Vou botar cá. Vou botar cá. Mano tubarão aí. Vem lá de serra, rapaziada. Tá presente com a gente aí. Seu filho, tubarão? Tubarãozinho Júnior aqui, ó. Bate. Tá com frio, véi? Pô, tem que trazer o agasalho. Tá tentando... Ah, tá passando mal. Tá tentando achar a mão dele aqui. Tá tentando achar a mão dele. Tá encontrando. Aí, ó. Já dá pra bater já. Já dá pra bater. Aí, ó. Caraca, mãozão, véi. Vou pegar os tosos aqui dos caras aqui do outro lado aqui, ó. Johnny, pega o... Aí, eu peguei os tosos de tubarão aqui. Tubarão tá com a raia aqui, rapaziada, ó. Tubarão com a raia. Tubarão com a raia. Tubarão com a raia por baixo, rapaziada. Ó. Hum, que arrancão. Que isso? Peguei esse movimento aí, hein, tubarão. Bora, rapaziada. Cadê a sua? A vermelha? Vi, não. Ah, a vermelha é sua, Johnny? É. Johnny tá com a vermelha aqui, rapaziada, ó. Tentei, Johnny? Tenteiozinho? Pera aí, vou pegar você e a pipa aqui, então. Pode ir que eu já tô pegando. Johnny com a vermelha ali, rapaziada, ó. Vocês vão aprender agora como que é dar um penteio bem sucedido, hein. Ô, para, eu tô acessando o tubarão aqui, brother. Basta tomar o da casa. Aqui, lá no meio. Junt, lá no meio. Tem coragem, vai aí. Ah! Ele cortou. Não, 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 não. Ah lá, ah lá, gente, cortou. Dá bênção a papai, rapaz. Aburão, olha aqui, olha aqui, eu sou nojito. Tu viu, né, mandei pra casa. Esquece, leu do mãe. Bravo. Aí, ó. Tainha acabou de me dar a pipa da sobrinha dele aqui, eu dei uma pra mim e pro Léo. Ela não vai chorar não, é da Frozen? Caraca. Princesa do... Princesinha do Nemo, velho. Nemo? Ah, não, aquela menina lá da... Pequena sereia, pequena sereia, né? Pequena sereia, caraca. Que fez o filme com aquele maluco lá... Aquamento ali, cara. Aquamento, é. Esse bicho é o melhor. Aí, galera, ó. Se liga aí, essas pipas aqui. Tainha pipa aqui, ó. Tainha pipa é um peixe, mano. O mar e o peixe. O mar e o peixe, mano. Aí, quem não conhece tainha, é esse aqui, ó. Ele é vazado, rapaziada. Você pode ver, ó. A fábrica caprichou dessa... Só eu faço pipa. Ó, no estado, só eu faço pipa 45. Ele é o único, mano. Da princesa da pequena sereia, filho. E aí, biscoito? Já tá ajustado aí, já? Já tá ajustado, vamos cortar 5 com ela aqui agora. 5, rapaziada. Prometeu 5, hein? Se inscreve aí, ó. Deixa o like. Descarte. Compartilha com seus amigos e familiares. Tentuei. E duratestão. Tá escuro aqui, rapaziada. A galera tá levantando pipa ainda. Só o sobrevivente. Diergão, Tainha e Léo. Léo, o que você tem a dizer do combate aí? Galera, porcentagem de... Porcentagem de tos aí. Prazerasso estar aí no canal. Descutei, mano. Eu ando tudo pra ficar aqui. Olha lá, namora o cara. Tá fazendo um ciclo de fim, Léo. Mano, eu tomo 3 vezes por dia. Eu tomo batata frita com ketchup. Não é pra nada não, mas eu tô me devendo uma coca. Tá devendo? Me tira, me tira, parceiro. Não, 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 esquece. Tá devendo. Rapaziada, você que viu a gente até aqui, não esquece de deixar aquele likezão de sempre, né, rapaziada? Que é muito importante. Tá crescendo aí no YouTube, beleza? Você que tá nos vendo pela primeira vez, pode se inscrever aqui no canal, beleza? Que você vai ver esse e muito mais conteúdos diversos. Valeu, valeu, Johnny. Obrigado pela presença aí. Tamo junto.